E o programa de incentivo à inovação tecnológica, o Inovar Auto, fechou o mês de janeiro com 33 empresas do setor automobilístico habilitadas. A expectativa de investimentos é de cerca de 4 bilhões de reais. Uma das exigências do Inovar Auto é de que os fabricantes habilitados participem do programa de etiquetagem veicular, assegurando assim a eficiência energética dos veículos nacionais.